Fala, galera! Boa noite a todos! Botafogo venceu 2x1. Gustavo Sauer foi o destaque do segundo tempo. E isso, pra mim, é algo que eu preciso dizer aqui. Porque, antes do gol do Tiquinho, estava uma bosta. O time do Botafogo estava ridículo. E aí eu não sabia se o time do Botafogo era uma bosta ou o Luiz Castro é uma bosta. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, não é possível. Agora, depois que saiu o gol, eu falei, cara, os jogadores sabem jogar bola. Então, se o Luiz Castro não entender ter, do primeiro ao último minuto, ter o futebol realmente um futebol apresentável, ele tem que ser mandado embora. Não dá pra esperar sair o gol pro Botafogo jogar. Entende? Então, se ele não conseguir, até mesmo porque a dificuldade dos times vão aumentar. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, não dá pra você jogar... Não dá pra você jogar mais de um tempo nesse futebol horroroso. Não dá. Então, o que me deixa feliz nesse jogo foi o Gustavo Sauer. É um jogador que veio com uma expectativa muito alta. O gol que ele fez mostra que ele sabe bater na bola. E aí, se ele joga, eu não tenho que ver mais Carlos Alberto, eu não tenho que ver mais Lucas Piazon, né? Esses jogadores que estavam à frente do Gustavo Sauer, né? Então, pelo menos isso, espero que ele continue tendo oportunidade. Era um cara que estava fora já praticamente do Botafogo. Eu acho que ele tem uma característica que eu acho interessante, né? Ele tem um deep, ele tem um chute de fora da área. Eu não entendia porque ele não vinha sendo relacionado, já que os jogadores de lado do Botafogo, a maioria, é muito ruim, né? Ou então, se não é muito ruim, é jogador pra banco. Então, é isso. O importante é a vitória, mas os desafios vão aumentar. E a gente tem que cobrar. Então, amanhã, eu espero que tenha novidade nesse mercado da bola do Botafogo, porque ainda está muito ruim e não dá pra você ficar um tempo e meio jogando aquele futebol pobre que o Botafogo apresentou, né? Tem um talento individual do Tiquinho, tem um talento individual do Gustavo Sauer, mas isso daí, quando pegar um adversário melhor, infelizmente, se você joga um tempo e meio, não vai ter como vencer. Abraço! 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 Abraço!